Bom dia, meus amores, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, estamos abrindo a cozinha da Vó Eloá. Meus amores, hoje nós vamos fazer um vídeo assim, em primeiro lugar, quem está chegando agora, se inscreva, curta e dê o like, porque esse meu canalzinho é uma benção, porque eu tive muito conhecimento de várias pessoas, vários lugares, pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas do bem, pessoas humildes, pessoas de todo tipo. Como eu me sinto feliz quando eu vejo as pessoas, oi, Vó Eloá, tudo bem? Então agora eu estou de novo, vamos partir para uma receita de uma massa caseira. Meus amores, eu vendia muito massa caseira, então hoje eu vou mostrar para vocês a massa para vocês fazerem para vender. Vocês podem fazer em bastante, vocês podem vender por quilo, por meio quilo. Vamos lá então, vamos iniciar a nossa massa. Em primeiro lugar, ó, 30 ovos aqui, 30 ovos, porque eu vou fazer bastante, tá? 30 ovos aqui. E quem não tiver essa máquina? Quem não tiver essa máquina, vocês podem fazer na mão, também já fiz na mão, pode fazer em normal, só é muito judiado. Eu fazia, aí até depois que eu me acidentei da minha mão, que eu sofri um acidente, e daí eu não pude mais trabalhar como eu tive sem poder. Eu fiquei endividada, gente, até o último fio de cabelo. Mas eu pensei, bom, eu preciso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer meu dinheiro, eu tenho que fazer minhas coisas, porque eu estava solita, porque meu esposo tinha falecido, e eu fiquei com dívida bastante, não desisti, não desisti, encarei na mão. Eu fazia na mão, gente. Eu tirava um ou dois dias fazendo e congelando as porções, os potinhos, depois eu vou mostrar para vocês como que eu fazia os potes, eu vou trazer depois para mostrar para vocês. Então não vamos desanimar, vamos encarar e vamos trabalhar. E vamos iniciar. Essa máquina aqui é o quê? Essa máquina aqui, ela só mistura, é uma misturadeira. Eu não posso mexer agora, porque senão ela vai, depois eu vou mostrar para vocês. É só misturadeira. Aqui, eu misturo a massa. Outro dia eu vou fazer pão, para vocês olharem como funciona, mas é a mesma coisa. Eu só misturo, depois eu tiro aqui, aí vem para cá, para essa aqui. Depois passa para outra picadeira. Então assim, vamos fazendo a massa agora. 30 ovos, agora vai uma xícara de azeite, junto o sal, eu boto uma, duas, três. Três colheres de sal, sabe por quê? Porque eu não vou colocar muito, porque senão depois tu pode colocar na água. Outra, hoje eu não tenho, mas eu gosto de colocar junto na massa, aquele sazonzinho de envelope, de pó branco, em color, tá? Vocês compram aquele envelopezinho e botam, pode pôr três juntos, vocês colocam junto na massa, ela fica gostosa, ela fica deliciosa. Também, se vocês não terem, pode ser só com ovos e sal. Nem azeite não precisa, mas é melhor o azeite, porque ela fica mais sequinha, sabe? Tu vai fazer, ela não gruda. Agora, se caso vocês não terem, pode fazer, e eu fazia só com água e farinha e sal. Não tenho vergonha de contar. E vendia poderes, em primeiro lugar, meus amores, nosso capricho, nossa força de vontade e nosso amor. Com nosso amor, nós podemos tudo e chegamos lá. Ó, cabeça erguida, mão direita pra Deus e pé pra frente. E vamos lá, vamos trabalhar. Então vamos lá agora a nossa receita. Já foi o ovos, o sal, o azeite. Agora vamos iniciar com a farinha. A farinha, vocês vão levando até dar o ponto. Vocês vão levando até dar o ponto. Agora, eu vou misturar. Tem que tapar pra misturar. Sai lá, devemos. E se faltar, porque o ovos não chega, dá pra botar água. Ó. Então agora vamos partir pra pôr um pouquinho de água, até dar o ponto, ó. Olha como é que funciona a máquina, ó. Bem legal. Bem legal. Eu coloco a mão, porque as minhas mãos já estão limpas. Senão eu não colocaria. Ó, como pra uma massa, dá pra não deixar um pouquinho mais mol. Não muito, mas um pouquinho a coisa. Vai controlando a água. A água e a farinha, vocês vão controlar. Vamos ver. Vai pôr um pouquinho de água. Ó. Agora tá bom. Olha como é que ficou. Aqui também tá limpo, ó. Por isso que eu tô botando aqui, ó. Ó. Este é o ponto da massa pra vocês poderem sovar ela. Gente, vamos ver o saborzinho, ó. Show. Ela tá pronta de sal. Pronta de tudo. Eu vou aumentar um pouquinho mais, porque eu vou ocupar bastante. E eu vou só aumentar um pouco mais a massa. E eu vou aumentar um pouco mais. 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 Gente, vocês só cuidem a mão Deus defenda Você pega uma mão aqui dentro Tu fica aleijada das mãos E eu já tô ressabiada Ó Hum, eu vou dizer uma coisa pra vocês Vocês sabem por que que eu botei mais uma farinha? Bote menos sal Menos sal Daí assim, ó, vocês botam menos sal E depois não bote sal na água pra ferver Não precisa Porque agora eu aumentei um pouquinho de farinha Ela ficou no ponto do sal Tá, eu aumentei, botei mais um pouco de farinha A farinha de hora ficou, ó Olhem bem Agora ficou no ponto do sal Aí quando vocês irem na receita que eu passei Coloquem menos sal Tá E agora ficou muito boa Ótima Não coloque água Sal na água quando vocês irem cozinhar a massa E vamos lá Tá pronta a nossa massa É só nós estirar ela Ó, meus amor Ó, eu já tirei a massa daqui Ó, vocês não podem colocar água aqui dentro Pra lavar Isso aqui não se lava Sabe o que que acontece? Tu só faz aqui, ó Ó Tu já tira a massa Ó, tu já deixa limpinha Não fica aquela limpeza Tu pode também lavar com paninho úmido Depois que tu tira a massa Ó Ó, olha ali o que é que faz, ó Deus o livre Cuide as mãos Só que a vó Eloá tá pedindo Cuide as mãos E daí vocês fazem assim, ó Ó Vocês não Vocês não podem molhar Sabe por quê? Se você molhar essa máquina Eu já tenho mais de 15 anos Essa máquina que eu tenho mais de 15 anos Eu cuido Eu zelo Nunca estragou Nunca aconteceu nada É uma benção de Deus Mas eu nunca molhei Pego então um paninho molhado Limpo assim Limpo bem limpinho E daí vocês sabem o que que eu faço? Ela não tá pronta ainda Vocês sabem o que que eu faço pra Conservar? Vocês sabem o que que eu faço pra conservar aqui dentro? Depois que eu termino Eu agora vou lidar com a minha massa Depois eu pego um pano molhado Limpo bem limpinho Esfego Tudo limpinho, tapadinho Aí eu pego um paninho Ó E deixo assim Vocês sabem por quê? Porque não vem umidade Ela conserva sempre sequinha e limpinha Vocês podem lavar Mas não deixar entrar água na junta dela aqui Porque aqui entra água pra dentro Vai pra dentro da engrenagem Ela estraga E uma máquina dessa sai muito caro pra arrumar Então depende de tudo Nós zelar Nós cuidar Essa aqui também, ó É uma coisa boa Muito delicada Mas vamos cuidar Se nós cuidar Nós mesmo lidar Isso aqui, meus amor Nós temos pra sempre Graças a Deus É meu ganha-pão É a minha defesa da minha mão Outra, ó A minha maquinazinha de pesar É esta aqui, ó Isso aqui tem mais de 100 anos Era do meu vô Ih, ó Era do meu vô E de tanto eu zelar e cuidar dela É a minha balancinha de dia a dia Tá feia, ó Empoeiradinha Mas ela tá guardada É de dia a dia Agora nós vamos pesar a nossa massa Pra nós tentar ver Que quantia De massa Deu ali Eu vou passar uma água na minha mão Que eu lhe dei na máquina Vamos fazer as coisas bem certas Agora nós vamos pegar esta bacia aqui Vamos fazer um vídeo bem legal hoje Estamos precisando Vamos pesar a bacia primeiro Ó Deu 500 gramas, né, Ricardo? Uhum A bacia, né? Uhum De massa aqui dentro Só pra nós ver A quantia de massa que vai dar De massa caseira Daí nós vamos fazer uma base Mais ou menos O Ricardo vai me ajudar Vamos lá Olha aqui, Ricardo Pra todo mundo ver O tamanho da massa que saiu Sim Deu 7 quilos, né, Ricardo? Menos 50 Dá 6,5 quilos, né? É 6,5 quilos Ricardo, faz a conta assim Então vamos a uma base 16 o quilo Isso dá quanto? Vamos ver aqui 6,5 quilos, né? É 6,5 quilos Porque aqui deu seta Só nós temos que diminuir Os 50,5 quilos da bacinha Então dá 6,5 quilos Dá 104 reais Viu? Ó, minha gente Isto aqui vocês façam pra vender Aí vocês tiram a farinha Não foi bem 5 quilos Sobrou um Olha, um quilo mais ou menos Sobrou de farinha Pesa? Nós vamos pesar pra ver O que sobrou de farinha Só pra nós tirar uma base Olha aqui, minha gente Sobrou um quilo de farinha Então foi 4 quilos aqui E a farinha Essa aqui eu peguei 20 5 quilos Gente, vocês podem fazer E vender Daí, ó Se vocês querem vender Não por quilo Podem vender meio quilo Podem vender de gramas Aí tá em vocês Daí vocês pesam as gramas Pesam 200 gramas 300 gramas Meio quilo Aí vocês vão ganhar Muito dinheiro, meus amores Pra sustentar uma casa Eu iniciei minha vida Tudo que eu tenho até hoje Meus amores É daqui, ó É meu carrinho É minha casinha Tudo trabalhando Com coisas de comer Mulheres e homens mesmo Às vezes tu tem Homens fica viúvo Fica solito também Tudo faz iniciativa De nós trabalhar Buscar, tá? Agora eu tô me prevenindo Pra fazer um videozinho De panetone também Agora veio Natal Então vamos lá Na nossa cozinha básica Da avó Eloá Tá, meu amor? Se inscreva Curta Dê-lhe um like Esse vídeo de hoje Vai ficar muito legal A outra Meu sobrinho ali Firmou os negócios Das máquinas Que vocês veem Me pedindo Vai Eloá Cadê a marca da máquina Onde ele comprou Meus amores Isso aqui eu comprei Em Ijuí Eu moro em Panambi Quantos quilômetros Dá, Ricardo? Aqui em Ijuí 45 45 quilômetros De Panambi É Ijuí Eu comprei tudo lá Eu vou pegar Uma hora Endereço dele Certinho Lá de Ijuí Onde eu comprei E vou passar pra vocês Nos próximos vídeos Tá, meus amor? Então vamos seguir Nossa exposição De Massa caseira Massa caseira Com uma galinhada Ou uma macaronada Dá pra fazer De tudo Uma sopa Massa cortada Bem fininha Pra fazer uma sopa Então vamos seguir Ó Olha a minha maquinazinha Tudo simplesinho Aqui, meus amores Vocês podem embalar As coisas, ó Vocês embalam Isso aqui Aqui também, ó E daí depois Vocês passam aqui, ó Nesta Que é o papel filme Eu vou ensinar Uma coisa pra vocês Antes de nós Iniciar ali, ó Sim Quem não tem Quem não tem Esta máquina Ó Olha como é Ficou o jeito Desta massa Olha que legal Ó Quem não tem Vocês podem Espichar E com o rodo Também Ó Assim Eu tô com a toalha Na mesa Vai se enrugando Mas é Eu só tô ensinando Pra vocês fazerem Ó Espicham com o rodo Daí Se você não tem rodo Uma garrafa serve Qualquer coisa serve Meus amores Pra nós fazer Depende Nós ter Força De vontade De trabalhar Eu amo Vocês querem Me ver feliz É lidar com massa Não sou aquela Pessoa Aquela pessoa Que sabe tudo O básico Eu sei Aprendi Solita com Deus Porque Não tinha Minha mãezinha Pra ensinar Mas tô aqui igual Tinha minha madrasta O que ela pôde ensinar Ela ensinou Mas temos aqui Tá valendo igual Vamos lá Aqui você Ó Isso aqui De você diminuir Aqui ó Aqui tô deixando Pra ele ficar mais grosso Ó Quando ele fica assim ó Ó Bem grosso Fica aqui daí ó Encostando ali ó Quando vocês querem Lidar na máquina Então ele é bem grossa ó Você passa aqui Ó Daí vamos fazendo de novo Até ela ficar uma massa lisa Tá valendo igual Vamos lá. Agora eu vou ensinar o acolho pra vocês. Agora vocês cortam aqui a massinha, baixo, puxo aqui, ó. Ó, daí agora ela vai ficando mais fina, ó. A massa ficou firmezinha e nem precisa estar colocando farinha. Só malha mais um pouquinho, só pra não, ó. Aqui que eu gosto da massa caseira. Ela fica bem, bem sequinha. De quatro quilos, quatro quilos de farinha, vocês vão fazer seis quilos e meio de massa caseira. Viu? Aqui você deixa mais, ó. Fica mais pichadinho. Aqui vocês quiserem mais fino? Vamos fazer mais fino, ó. Mais fino ainda. Ó, como é que fica? Olha aqui, ó. Muito legal. Essa massa, gente do céu, vocês fazeram uma caronada com molho bem gostoso. Um molho de galinha, um molho de carne moída. Gente, sai de perto. Com temperinho verde. Tudo que vocês gostam de fazer. Ó, agora vocês vão colocar um pouquinho desta farinha aqui, ó. Farinha de milho. Ó. Bota o quantinho que vocês querem. Se vocês fizerem a massa bem sequinha, não é preciso. Mas eu acho que é preciso. Ó, agora nós vamos cortar a massa. Vamos ver. Aqui, ó, vocês podem cortar, né? Se vocês não querem a massa muito compridona, ou se vocês querem também, você deixa assim, ó. Vou deixar pra vocês verem. Ó. Fazer dos dois jeitos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 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 assim de novo vocês vão levando vocês podem congelar vocês podem gastar e vocês não querem vender de vereda fazem tudo e congelo vocês podem vender a massa congelada agora outra coisa que eu vou ensinar pra vocês que faz parte aqui se deixa ela mais curtinha vocês podem pôr assim assim que já não precisa estar quebrando na panela ó bem arrumadinha bem o capricho tá na frente agora aí vocês podem pegarem ó pra venderem vocês embalam ela olha aqui ó passa o papel esse papel plástico que ele filme bota aqui minha filha que eu vou ensinar ela a desembalar consegue meu amor ó esse aqui é o tal de papel filme ó vocês pegam esse meu papel faz tempo que eu não uso ele ó meus amor vamos ver o que vocês fizessem assim pra vender vou ensinar vocês agora ó isso aqui foi feito em casa essa coisa aqui aí vocês pegam a massa ó vocês querem vender ó vocês embalam tudo assim ó daí vocês pesam lá tá vocês vão lá vocês embalam assim ó com tudo junto aí vocês pegam embalam aqui podem botar vamos poupar mais o firme porque a economia vale a pena ainda quase foi demais ó assim vocês fazem ó tá embaladinho ó isso aqui ó embaladinho vocês congelam vocês podem vender aí eu não vou pesar agora mas vocês podem vender por grama vocês podem vender em pouquinho vocês podem vender de todo tamanho de quilo agora tá aqui agora eu vou ensinar vocês como vocês não tem máquina que tem muita gente que vó como que tu pica massa na mão já muitas pessoas me firmam hoje nós vamos aproveitar assim ó você ah meu Deus eu não tenho máquina como é que eu vou fazer uma massinha uma massinha caseira tem solução minhas amadas tem solução a massa tá pronto ó você bota um pouquinho aqui vai farinha de milho não vai farinha de trigo vocês podem pegar desta mesmo ó isso aqui não é suja ó vocês botam aqui ó quem vai fazer na mão isso aqui precisa esse é da máquina esse aqui é outro tipo da máquina aqui eu sei que tem muita gente que sabe sabe pra me ensinar eu não sou aquela pessoa sei tudo não eu tenho eu fico tão feliz quando eu olho e me ensino eu fico feliz então assim ó hoje eu tô ensinando a minha parte que eu aprendi a fazer aí vocês pegam enrolam aqui ó ó também vocês podem fazer pra vender não importa esse pedacinho aqui vai ficar igual nem enrolou mas tá bom aí vocês cortam assim ó ó ó dá pra cortar bem fininho ó pra a minha faquinha tá ruim tá bem ruim minha faquinha ó pra sopa vocês querem fazer uma sopinha ó só dá pra ir mais ligeiro ó quanto mais fininho pra sopa é melhor ó e vão cortando e vão cortando que não não é só máquina eu tinha que tá qual é a dificuldade dos meus dedos que eu tenho pra cortar as coisas é tempero é tudo mas eu agradeço a Deus essas máquinas por isso que eu cuido elas pra não estragar porque se estragar é ruim e também eu tô pedindo hoje meus amor pra vocês quem quiser patrocinar meu canal quem quiser me fazer qualquer coisa pra me ajudar me dar uma força me dar um apoio eu aceito de livre espontânea vontade porque eu tô fazendo isso aqui tudo com amor com carinho eu amo ajudar as pessoas então quem quiser me patrocinar com qualquer coisa até com 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 elitificador uma coisa ou outra que é o pincel olha aqui como é que ficou ó meus amores isso aqui pode fazer na mão esse daqui agora eu vou cortar uma mais grossinha vamos ter me ensinando vamos lá que eu sei que as mulheres a minha seguidora pede ó esse aqui é mais grossa ó isso aqui fazer uma macarronada até pra fazer frito se vocês querem experimente experimente pegar uma massinha dessa aqui botar numa banha bem quente dar uns palitinhos delicioso só vocês podem botar aí um pouquinho de cachaça mas pra fazer palito é a mesma coisa ó vamos fazer o essencial minha faca tá ruim quem quiser me dar um presente numa faca bonita ó estamos aqui ó aguardando tá da onde quer da onde vocês são até hoje eu tô agradecendo o seu Sebastião que me me fez um presente pra mim até tô devendo pra ele ainda mas fiquei muito feliz muito facer olha aqui meus amor ó esta é mais grossa ó esta é mais grossinha esta é mais fininha cortada na mão com farinha esta aqui é a massinha ó agora eu vou terminar de cortar aqui igual o resto desta aqui é isso aqui vocês tem que passarem viu vocês tem que passarem pra não grudar porque daí não gruda aqui ó ó vamos dar essa ponta aqui né faz tempo que eu queria fazer que a minha seguidora tão pedindo vai lá ensina bem fazer uma massinha agora eu vou ensinando ó então esta massa gente olha o canal até o fim e se inscreva dê-lhe um like e vamos lá e aprenda a fazer as máquinas também que eu passei pra vocês bem certinho eu vou descobrir onde que ela enjoia essa loja que eles tem de máquinas só que eles tem só de coisas maravilhosas pra lhe dar é forma é bacia é máquina de cortar carne é prensa de prensar torresmo quando a gente carneia um porco é de tudo vocês imaginam o que tem de bom e de maravilhoso pra uma dona de casa então meus amor estamos finalizando nosso vídeo agora mostrando essas maravilhas aqui ó muito legal façam minhas queridas façam pra vocês venderem isso aqui ó é muito bom isso que é feito na mão na mão esse que é na maquinazinha é de vários tipos que vocês gostarem tá então se sinto todo mundo abraçado beijado no fundo do coração e eu não tenho palavras pra agradecer vocês e me perdoem que meus vídeos estão meio devagarinho estão meio curtos mas é bem aproveitado abençoado por Deus porque eu amo vocês um beijo meus amor no coração e vamos fazer uma macaronada com uma galinha frita uma galinha caipira com uma galinha caipira